Olá queridos, a paz do Senhor, a graça e a paz de Deus seja com todos vós, com todos vocês, com você que me ouve, com você que nos acompanha nessa hora, ouvindo essa palavra, essa reflexão do dia, essa palavra do dia, seja muito bem-vindo aqui no nosso A Hora da Palavra, aqui no Bíblia Online, Hora da Palavra, no nosso canal com o intuito de trazer uma palavra do Senhor para abençoar a sua vida neste dia, então seja bem-vindo para mais uma reflexão que Deus te abençoe, vamos para a palavra do dia de hoje, se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 24, vamos ler do 24 ao 27, que diz assim a palavra do Senhor, Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus, e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui, Jesus respondeu e disse-lhes, Na verdade, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou, amém, queridos? Então nós vamos refletir a respeito do que Jesus disse, dizendo, Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Queridos, a situação no quadro em que acabamos de ler era a seguinte, logo no início aqui, no capítulo 6 do Evangelho de João, nós vemos que Jesus estava com os discípulos em um certo lugar, depois de atravessar o mar da Galileia, uma grande multidão seguiram, e a multidão seguia Jesus porque ele operava muitos sinais, e enfermos eram curados, e faziam muitos milagres, e a multidão seguia Jesus por causa disso. E Jesus subiu ao monte, onde ele se assentou com os discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Enquanto Jesus estava ali assentado com os discípulos, naquele monte ali, Jesus levantando os olhos, então ele viu uma grande multidão que vinha ter com ele, porque vinham os sinais que ele fazia, vinham os milagres que ele operava, e vinham ter com Jesus, para estar com Jesus e contemplar mais milagres, e ouvir a sua palavra. Porém, quando Jesus olhou, ele viu toda aquela multidão, ele virou para Filipe e disse assim, Onde compraremos pão para estes comerem? Mas, o Senhor disse isso para experimentar o Filipe, Porém, Jesus sabia o que ele ia fazer. Ele disse aquilo para experimentar a fé de Filipe, não só de Filipe, mas também de todos os discípulos, mas ele sabia o que ele ia fazer. Então, Filipe responde a Jesus dizendo, Duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles coma e fiquem saciados. E um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse ao Senhor, Aqui está um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas que é isso para tantos? Aqui a gente também vê a fé de Simão, que apesar de serem cinco pães e dois peixes, ele sabia muito bem que era impossível alimentar toda a multidão. Filipe tinha dito a Jesus que duzentos dinheiros, ou seja, significava muito dinheiro naquela época, ainda assim não daria para alimentar toda aquela multidão. Eram mais de cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Mas, porém, André chega com um garoto que tinha cinco pães e dois peixinhos e diz, Senhor, aqui tem um rapaz com cinco pães e dois peixinhos, mas o que é isso para toda esta multidão? Porém, sabiam eles os milagres que Jesus fazia e que ele poderia fazer alguma coisa. De alguma forma, o André, quando ele apresenta aquele garoto com cinco pães e dois peixes, ele sabia que era impossível alimentar a multidão, mas ele sabia que não havia impossível para Deus e que Deus estava com Jesus. E eles queriam que Jesus era o Messias. Jesus, então, pega o pão, dá graças e faz com que os discípulos mandem o povo se assentar. E ao dar graças e apresentar a Deus aqueles cinco pães e dois peixes, ele faz a multiplicação dos peixes e dos pães e manda com que sirva todos os que estavam ali que vieram buscá-lo. Estavam no meio de um deserto, então Jesus não queria ver que eles perecessem de volta para o caminho, desfalecessem com fome no meio do caminho. Então, opera aquele grande milagre, multiplica aqueles cinco pães e aqueles dois peixes e alimenta toda a multidão, operando esse grande milagre, essa passagem tão linda que a gente tem aqui na Bíblia. E a Bíblia diz ainda que após todos comerem e se saciarem, se fartarem bem, ainda colheram os discípulos doze cestos de pedaços que sobraram dos pães e dos peixes e encheram doze cestos cheios. Após isso, Jesus se retira dali porque ele viu que o povo queria fazer dele rei. E não foi esse o objetivo da vida de Jesus. Então, ele se apartou dali e foi para o monte orar. E os discípulos saem dali com a ordem do Senhor e atravessam o outro lado do mar, os seus barcos, e vão em direção a Cafarnaú. E Jesus, logo após, segue adiante deles, andando por sobre o mar. A gente sabe um pouco da história, não quero me atentar nisso daqui, mas Jesus anda por sobre o mar, encontra com eles em meio ao mar, porque havia uma tempestade, os discípulos apavorados, vendo alguém andando sobre o mar, e quando Jesus disse, sou eu, não tem mais. Aí eles recebem Jesus no barco e continuam a viagem, atravessando para o outro lado do mar. Então, a multidão, no outro dia, vendo que Jesus não estava mais ali, ao redor de onde, onde acontecia o milagre dos pães e dos peixes, e que os discípulos também não estavam ali, mas eles já tinham partido, até mesmo sem Jesus. Aí eles chegam, vê que não tem mais barcos ali, não tem mais ninguém, nem Jesus, nem os discípulos. E o texto diz assim, Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu, dizendo, Na verdade, na verdade, vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Queridos, a multidão seguia Jesus, não porque, não pelos sinais que eles viram, não pelos sinais que eles costumavam ver, já estavam ali contemplando muitos sinais milagrosos, maravilhosos, mas a multidão não seguia Jesus, naquele momento, não foi atrás dele, por causa do sinal, o próprio Senhor disse isso aqui. A multidão foi atrás dele, porque eles tinham fome, a multidão foi atrás dele, porque eles queriam se saciar de novo do pão que eles comeram. Ou seja, Jesus estava querendo dizer, que a multidão estava indo atrás dele, não por causa dele, não pelo prazer de estar na presença dele, não pelo prazer de ouvir e aprender da sua palavra, de desfrutar da sua palavra e da sua presença, mas a multidão estava indo atrás dele, por algum interesse, por algum interesse, e esse interesse, naquele momento, era de comer, era de saciar a sua fome. Da mesma forma que eles saciaram ali no deserto, quando Jesus virou aquele milagre, com aqueles pães e aqueles peixes, eles também queriam, mais uma vez, saciar a fome, ou algum outro tipo de interesse, quando foram encontrar Jesus. Então, o seu objetivo real, não era estar com Jesus, pelo simples prazer de estar com ele, pelo simples prazer de estar na presença do mestre, de aprender com o mestre, de ouvir a sua palavra. Mas, havia um interesse, da multidão, que não era estar com o mestre, era um interesse pessoal. E esse interesse, era comer. E Jesus, ele pega e diz assim, trabalhar, e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, o qual o filho do homem, Deus, o Pai, selou. O que Jesus estava dizendo aqui, é que a multidão não podia, e não, 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 não era para, para se preocupar, ou trabalhar, ou procurar a Jesus, ou buscar a Deus, somente por interesse próprio, naquilo que lhe convém, ou seja, vou buscar a Deus, porque, eu estou precisando disso, porque eu estou precisando daquilo, porque, eu sei que Deus pode fazer, e depois que Deus fizer o que eu preciso, aí eu deixo ele em paz. não era isso que Jesus estava querendo passar para o povo, porque Jesus disse que, o pão que eles comeram, saciou a fome naquele momento, só que depois eles voltariam a ter fome, e ele disse, vocês me buscam, não porque vocês viram os sinais, não porque vocês querem ouvir a minha palavra, estarem comigo, mas pelo pão que vocês comeram, estão querendo de novo, o pão que vocês comeram, acabou, vocês se saciaram, se fartaram, vão ter fome de novo, a fome física, mas, trabalhe pela comida, que permanece para a vida eterna, ou seja, que permanece para sempre, o que Jesus estava querendo dizer com isso, que ao invés do povo procurar ele, pela comida que permanece para a vida eterna, que é a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus que alimenta a alma do homem, que alimenta o espírito do homem, e que conduz o homem para Deus e para a salvação, esta era a comida que Jesus estava falando para eles procurarem, ou seja, para a salvação das almas dele, porque Jesus veio trazer a palavra da salvação, que já estava, que foi profetizado, que veria o Messias, para trazer a salvação ao povo, e Jesus veio trazendo essa palavra da salvação, e o povo ainda não havia entendido, mesmo ouvindo as palavras gloriosas, mesmo vendo os sinais, e mesmo Jesus falando a respeito do reino dos céus, do céu, do reino de Deus, e que o reino do céu estava próximo, que era para eles se arrependerem, para se voltarem a Deus, para buscarem a Deus, largarem a vida de pecado, a vida pecaminosa, e se voltarem para Deus, viver uma vida de retidão, e para isso era necessário ouvir a palavra que ele trazia do próprio Senhor, do próprio Deus, do próprio Pai, que me enviou para isso, e era isso que Jesus queria que eles entendessem, dizendo, vocês não podem trabalhar, ou se preocupar com aquilo do seu próprio interesse, porque isso, após serem saciados, vai acabar, mas vocês tem que se preocupar, com o que virá depois, é com a salvação, é com a vida eterna, vocês estão se preocupando com aquilo que é terreno, com aquilo que é material, e isso vai acabar, no entanto, eu quero que vocês se preocupem com aquilo que é eterno, ou seja, a salvação de vocês, a vida eterna, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, era isso que Jesus estava falando, e em outras palavras, ele estava dizendo, vocês tem que me buscar, não é pelo pão que vai saciar a fome de vocês, não é por aquilo que eu posso fazer, que vai aliviar a dor de vocês, que pode resolver o problema de vocês, em qualquer que seja a esfera, ou a circunstância, vocês tem que me buscar, e buscar a Deus, pelo simples prazer, de estar na presença de Deus, vocês tem que buscar a minha presença, para que a minha presença, esteja com vocês, e vocês estão fazendo o contrário, vocês estão buscando aquilo, que é somente para satisfazer o ego de vocês, então vocês estão me buscando, pelo motivo errado, era isso que Jesus estava dizendo, e ele disse, trabalhe, não pela comida que perece, mas pela comida que prevalece, para a vida eterna, ou seja, vocês tem que me buscar, para que vocês tenham a salvação, e a comida eterna, a qual Jesus estava falando para eles, é a palavra da salvação, a palavra a qual Jesus estava transmitindo a eles, e toda a multidão que o ouvia, em toda circunviziança, a palavra da salvação, que o Pai havia dado ao Senhor, para que levasse ao seu povo, anunciando que o reino do céu estava próximo, e que era necessário se arrependerem, e que era necessário amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, praticar a palavra, se arrependerem dos seus pecados, se voltarem para Deus, e viver uma vida de santidade, retidão com Deus, e para Deus, para que eles tivessem salvação, e as palavras de Jesus, eram as palavras de salvação, como o próprio apóstolo Pedro disse, depois de um sermão em que Jesus havia pregado, um sermão duro, em que a multidão, muitos discípulos abandonaram Jesus, dizendo, não podemos ouvir tal palavra, é muito dura para nós, quando Jesus, aí a multidão, uma grande parte da multidão, uma grande parte dos discípulos, abandonam Jesus naquele momento, depois daquela palavra, e Jesus vira para os seus discípulos, para os seus doze apóstolos, e os que estavam ali na proximidade com ele, dizendo, vocês não são os doze, que eu escolhi, vocês também querem ir embora, e Pedro vira para Jesus e diz, Senhor, para onde nós iremos, pois só tu tens as palavras da vida eterna, então Pedro entendeu, que a palavra que Jesus transmitiu, a ele, era o pão da vida, era a comida, que permanece, que permanece, para a vida eterna, Pedro entendeu isso, ele disse, Senhor, nós não podemos ir para lugar nenhum, ainda que fôssemos, não teríamos vida eterna, mas o Senhor sim, tem as palavras, da vida eterna, então não tem motivo, para ir para outro lugar, longe do Senhor, sem o Senhor, o meu lugar aqui na tua presença, é a tua presença, para que a tua presença, esteja comigo, para que a tua palavra, habite em mim, alimente a minha alma, porque a tua palavra, Senhor, são as palavras, que conduzem a vida eterna, a tua palavra, é o pão da vida, é a comida, que permanece, para a vida eterna, a tua presença, é o que o homem, tem mais de importante, e de mais sagrado, e de mais valor, na vida, porque, a tua presença, a tua palavra, é o que conduz, o homem, a vida eterna, e era isso, que Jesus queria, que o povo entendesse, o que Pedro, tinha declarado, dos seus lábios, que só o Senhor, tem as palavras, de vida eterna, e a palavra de Jesus, era um simbolismo, de pão queridos, o pão, que aquele povo, buscou, que aquele povo, foi saciado, na fome, ali no meio, daquele deserto, ao qual Jesus, os alimentou, foi o pão físico, que alimentava, o corpo físico, e verdadeiramente, precisa ser alimentado, mas quando o povo, buscou a Jesus, após aquele milagre, não foi por causa, da presença de Jesus, não foi para estar com Jesus, por causa da palavra, da salvação, que leva e conduz, o homem a vida eterna, foi justamente, para mais uma vez, comerem, se saciarem de novo, e encherem, seu próprio ego, isso pode ser, qualquer problema, que nós tenhamos, e que precisamos, de uma solução, e muitas vezes, nós procuramos a Deus, só por interesse, para que os nossos problemas, sejam resolvidos, pelo Senhor, e logo depois, logo depois, nós deixamos o Senhor, e quando precisarmos, dele de novo, aí nós vamos a ele de novo, porque então, Jesus vai pegar o milagre, que eu preciso, e depois, eu deixo ele de novo, então, eles não haviam entendido, que aquele pão, eles comeriam, saciariam, a fome deles, mas depois, eles voltariam, a ter fome, e a perecer, então, Jesus está dizendo, que eles não tinham, que buscar a ele, por um problema, que eles tinham, que resolver, que Jesus poderia resolver, mas eles tinham, que buscar a ele, para poder, estar com ele, e ouvir aquela palavra, que é o pão, espiritual, que alimenta, a alma do homem, e que conduz o homem, para a vida eterna, ou seja, aquele pão espiritual, que Jesus estava dando a eles, que é a própria palavra, a qual nós meditamos, que ele deixou para nós, é esse pão, que Jesus quer, e nós buscamos, todo dia, na sua presença, é a sua palavra, porque é essa palavra, é que conduz o homem, a comunhão com Deus, e então, a vida eterna, com ele, no dia da sua volta, então, Jesus está dizendo, não trabalhar, ou seja, não buscai, pela comida que perece, que vocês comem hoje, mas amanhã, vão sentir falta de novo, mas buscai, pela comida, que permanece, para a vida eterna, a qual Deus enviou, para vocês, e essa comida, é a minha palavra, e logo mais, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, ou seja, Jesus, sendo a própria palavra, o verbo, como diz em João, capítulo 1, ele está dizendo, que esta palavra, é o pão da vida, ou seja, o pão espiritual, que alimenta a sua, e a minha alma, ao seu, e o meu espírito, e é esta palavra, este pão, que nos conduz, a comunhão com Deus, e a vida eterna, com ele, então, queridos, era isso, que Jesus estava querendo dizer, para aquele povo, não me busque, pelos seus, pelos seus problemas, a serem resolvidos, pelo seu interesse próprio, me busca, pelo prazer, de estar na minha presença, me busca, para que, a minha palavra, habite em vós, e vocês, sejam salvos, no último dia, me busquem, pelo prazer, de estarem comigo, me busquem, por amarem, a minha, meu pai, a minha palavra, me busquem, por quererem, estar comigo, e terem prazer, na minha palavra, nos meus estatutos, e nos meus mandamentos, e guardem ela, para que vocês, tenham vida, eterna, é por esse motivo, que vocês, tem que me buscar, e não, pelo pão, que vocês buscaram, para poder saciar, a fome de vocês, não, pela solução, do problema, que vai solucionar, o problema de vocês, que daqui a pouco, vai ter outro problema, não, me busquem, pelo prazer, de estarem comigo, pelo prazer, de ouvir, a minha palavra, e pelo prazer, de herdarem, a salvação, através da minha palavra, obedecendo, os estatutos, e mandamentos, da minha palavra, a qual, eu trouxe, do pai, para vós, era isso, que Jesus, estava querendo dizer, queridos, então, muitas vezes, nós buscamos a Deus, pelos motivos errados, né, muitas vezes, buscamos a Deus, pelo nosso ego, para que algo, algum problema nosso, seja solucionado, e, e, dessa forma, nós buscamos a Deus, de forma errada, pelo motivo errado, nós temos que buscar a Deus, porque ele é Deus, nós temos que buscar a Deus, porque ele nos amou, diz, de João, na sua carta, nós temos que buscar a Deus, porque em Deus, está a salvação, do homem, e breve, está a sua vinda, as portas, estão abertas, o mundo, está declarando, a vida de Jesus, os fatos, que estão acontecendo, no mundo inteiro, estão confirmando, as profecias, de que Jesus, está às portas, então, o tempo, é pouco, nós temos que buscá-lo, porque, ele é, o nosso Deus, e ele é, a nossa salvação, nós não podemos buscá-lo, pelos interesses materiais, não pelos nossos interesses próprios, pelo nosso egoísmo, mas, porque ele é o nosso Deus, e ele nos quer dar a salvação, e ele nos quer ver felizes, e alegres, na presença dele, ele nos quer ver, desfrutando, dessa palavra, que é o pão, da vida, que permanece, para a vida eterna, e ao desfrutarmos, dessa palavra, ao buscarmos, este pão, que permanece, para a vida eterna, essa comida, que é a palavra de Deus, que permanece, para a vida eterna, como ele disse, é isso, é que ele quer, que nós busquemos, porque a vontade, de Deus, é essa, Jesus vai dizer, logo mais a frente, logo mais a frente, que todos, aqueles que em ele crê, não pereçam, mas tem a vida eterna, e para ter a vida eterna, é necessário, obedecer, buscar, e obedecer, esta palavra, e comer, deste pão, espiritual, todos os dias, que permanece, para a vida eterna, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, então queridos, essa é a reflexão, de hoje, que nós possamos buscar a Deus, não pelo que ele nos tem para dar, não pelo que ele tem para nos oferecer, um material físico, mas que nós busquemos a Deus, por aquilo que ele já fez por nós, na cruz do Calvário, nós busquemos a Deus, porque ele é nosso criador, e nosso salvador, quando nós não merecíamos salvação, queridos, nós busquemos a Deus, pelo simples prazer, de estar na presença, daquele que nos criou, e nos amou, e continuamos nos amando, e virá nos buscar, para estar com ele, para uma vida eterna, e agora, sem pecado, após a sua vinda, após a restauração, do novo céu, da nova terra, onde não mais haverá pecado, não mais haverá morte, não mais haverá dor, e não mais haverá fome, não mais haverá pestes, e não mais haverá choro, nem ranger de dente, conforme o próprio Senhor disse, é por isso, que nós temos, do que buscar a Deus, é por isso, porque ele nos amou, e nos deu a salvação, quando nós não merecíamos, é esse o pão da vida, é esse o pão que permanece, para a vida eterna, conforme Jesus está querendo dizer, aquele povo aqui, nessa passagem, então queridos, que busquemos a Deus, por isso, porque ele é o nosso Deus, e porque ele nos leva, a salvação, e busquemos a Deus, como João disse, porque ele nos amou primeiro, então nós temos que amar essa palavra, amar essa salvação, e buscar a Deus por isso, e não pelos prazeres, como eu posso dizer, por aquilo que nós precisamos, por aquilo que nós precisamos, material, até porque Jesus disse também, que, se nós buscarmos o reino de Deus, e a sua justiça, todas as outras coisas, a qual nós necessitamos, nos seguirão, virá por consequência, buscar e pôs primeiro a Deus, o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas, serão acrescentadas, ou seja, que coisas são essas, as coisas, as quais nós precisamos, no dia a dia, essas coisas, são secundárias, a primária, a primazia, é o Senhor, é a sua palavra, é a comunhão com Ele, viver uma vida de retidão, e para isso, é necessário, alimentarmos, desta palavra, deste pão da vida, a comida que permanece, para a vida eterna, e que dá salvação, a todo homem, a todo aquele que crê, a palavra de Deus, amém queridos, Deus abençoe a sua vida, que esta palavra, possa ter falado, ao seu coração, que o Senhor, te fortaleça, que você tenha, força na palavra, alegria na palavra, e que o Espírito Santo de Deus, te fortaleça, a cada dia, na caminhada, e que você, esteja firme e forte, na presença do Senhor, buscando esta comida, que permanece, para a vida eterna, até o dia da sua vida, amém queridos, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor, Jesus, que a graça, a paz de Deus, a consolação, e as bênçãos do Espírito Santo, estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, queridos, Deus abençoe. e as bênçãos do Espírito Santo,